Mortal Kombat 1 ganhou uma expansão de história que vai ser lançada no dia 24 de setembro e essa expansão vai trazer mais 6 personagens para o jogo. Isso é maravilhoso, todo mundo está gostando. O que ninguém está gostando nesse assunto é o preço dessa expansão. Então, como esse assunto é sério, aproveita e já me segue também nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá, porque eu estou recebendo muito feedback de todo mundo da comunidade e também é importante você deixar um like para fazer esse vídeo chegar cada vez mais longe. Antes de você deixar a sua opinião também, aproveita para se inscrever no canal, ativando o sininho. Coloca aí, ativa todas as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Porque é o seguinte, cara, a expansão da história que vai trazer 6 personagens está muito caro. É, exatamente. Eu vou colocar aqui a tela do meu Playstation e tal. Estou aqui com o meu console mesmo. Vamos entrar aqui nessa expansão de história. R$249,50. R$250,00 aqui no Playstation. O que essa expansão vai trazer? Vai trazer a continuação da história, 4 skins, a skin do casamento, do Sub-Zero Mortal Kombat 3, da Imperatriz Milena e a skin dos clássicos dos ninjas. Vai trazer a expansão da história, que a gente não sabe quantos capítulos tem. Eu acredito que deve ter uns 5 ou 6 capítulos e só, mais 6 personagens. Sendo que 3 desses 6 personagens vão estar no lançamento. Ou seja, no dia 24, quando sair a expansão da história, já vai estar os 3 personagens. Que são os personagens do jogo. Noob Saibut, a Sector e a Sarex. E os outros 3 personagens convidados, que são o Temil, o Conan e o Ghostface, vão ser lançados depois do... vão sair no jogo depois do lançamento, né? E eu acredito que vai ser assim. Em setembro sai a continuação da história, o Chaos Reina. E aí, outubro sai um personagem convidado, novembro outro convidado, e dezembro outro, assim, eles ficam até o final do ano com lançamentos mensais, mantendo o jogo vivo, certo? Legal, tudo muito bacana. O problema é esse preço. R$ 250,00. Eu tô recebendo muito feedback da comunidade, arroba MaxVianaYT, principalmente lá pelo Twitter. E a galera não tá feliz. Inclusive, por que a galera não tá feliz? R$ 250,00 numa DLC. Só que isso é só a ponta do iceberg. Você entra aqui no jogo, você pode ver que as skins, ó. Essa skin do Shao Kahn, que a gente tá vendo. 500 Dragon Crystals. Essa skin do Shang Tsung também. 500 Dragon Crystals. Essa aqui do Ren tá até mais cara, ó. 600 Dragon Crystals. Né? A voz da Milena como narradora. 1000 Dragon Crystals. Sabe quanto que custa cada 500 Dragon Crystals? R$ 25,00. Ou seja, a voz da Milena, R$ 50,00. Cada skin aqui, R$ 25,00. Né? É muito complicado. É muito complicado pagar esse preço. A gente lembra até da época que teve o Fatality. O Fatality de ação de graças. O Fatality... O Fatality que teve o Fatality do Natal. R$ 50,00, o Fatality, cara. Olha, é algo que é difícil da gente engolir com o jogo que a gente gosta tanto. É tudo muito caro. Skin Cara... O jogo, quando lançou, ele tava a preço cheio. E também tava com um preço muito caro com a versão completa. Que tinha todo o Combat Pack 1 e tudo mais. Os personagens que foram lançados até o Takeda agora. Teve gente que pagou R$ 500,00 nessa versão completa na pré-venda. Né? Hoje você encontra aí mais barato. Menos de R$ 200,00 você encontra aí na Steam, na Nuve. Enfim, né? Eu não tô fazendo nem propaganda não, né? Mas enfim, nessas outras lojas e tudo mais, vocês conseguem encontrar mais barato. O problema é que essa expansão de história a R$ 250,00 é algo surreal. É algo muito além, muito fora do padrão do que se cobra hoje em dia na indústria, né? Eu procurei a Warner. Disse que eu tô recebendo feedback muito negativo da comunidade. Pessoal, Max, tá muito caro. Eu não vou comprar, Max. R$ 250,00 é fora do... Entendeu? Não dá, já paguei R$ 500,00 do jogo, no lançamento. Né? O jogo tá sendo consertado com o tempo. Não tô feliz, não vou comprar. Eu falei pro pessoal da Warner, tá? Fui nos meus contatos, passei o feedback da comunidade e perguntei se eles tinham um posicionamento pra falar sobre isso, né? Sobre a precificação do jogo. A resposta que eu obtive é que eles não têm um pronunciamento oficial sobre isso. Então o que a gente tem até o momento é isso aí. R$ 249,50 aqui no Playstation. R$ 250,00 é expansão. Tá? Se eles tiverem uma resposta oficial, algo diferente disso, eles vão me mandar e eu faço um outro vídeo pra vocês. Mas por enquanto não tem resposta pra isso. Por enquanto é isso mesmo. Eu pensei numa precificação, eu falei, pô, na gringa tá sendo vendido a R$ 50,00. Beleza? R$ 50,00. Só que numa conversão direta, a gente sabe que o dólar tá um pouquinho a mais do que os R$ 5,00, né? Então daria uns R$ 265,00, R$ 270,00. Eles arredondaram pra R$ 250,00. Isso não é localização de preço. O preço não tá localizado. Tá quase que numa conversão direta. R$ 50,00, R$ 250,00. Né? R$ 5,00, isso não é uma localização de preço. Ah, dá R$ 20,00 a mais, dá R$ 15,00 a mais se fosse converter. Tá, mas você não localizou o preço pra realidade do Brasil. Isso tá errado. Na minha opinião, isso tá errado. E se eu tenho uma voz, é porque a comunidade de Mortal Kombat me deu essa voz. Então eu tô aqui porque você quer que eu esteja aqui. Você me colocou onde eu tô. Então eu devo isso pra você. Eu espero que a minha voz seja a sua voz. E a gente junto aqui nos comentários, a gente consiga fazer um barulho pra que a gente seja ouvido, né? Pra que algo seja feito. A gente teve aqui como exemplo, agora recentemente, a DLC do Elden Ring. Que entregou uma caralhada de conteúdo, né? Foi uma DLC que foi dois anos desenvolvida. R$ 200,00. Já foi caro. Ninguém achou barato a DLC do Elden Ring. Mas entregou um conteúdo pra caramba. Absurdo, não sei o que. A DLC agora do Mortal Kombat vai entregar uma expansão de história. E eu acredito fortemente que não vai ter mais que 5, 6 capítulos, não. E outra, ninguém vai comprar essa expansão de história só pra jogar a história. Só pra saber a continuação da história. Porque você pode assistir aqui no canal. Não é pra isso que você tá comprando. Você tá comprando a continuação da história pra ter os personagens. Então, vamos ser franco aqui. Vamos ser bem realista. Quem for comprar a expansão da história, vai comprar pra ter os 6 personagens pra jogar. Mas vai jogar o quê? Porque a expansão da história não tá sendo prometido nada além do modo história e dos 6 personagens. Não foi prometido nenhum tipo de modo de jogo novo. Nada que interesse pra você ter a rejogabilidade. Vão só implementar os Animalities. Mas os Animalities é um upgrade gratuito. Nem entra nesse pacote. Você comprando ou não comprando, você vai ter os Animalities à disposição. Então, nem tô colocando aqui nessa pauta. O que a pessoa que comprar a expansão da história vai receber, além da continuação da história e os 6 personagens? Nada. Porque eu acredito que se for colocar modo de jogo, esses modos de jogo não vão ser cobrados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Warner, Netherrealm, pelo amor de Deus. Se colocar novos modos de jogo, não deve ser cobrado. Não é verdade? Os modos de jogo que eram pra ter sido lançados já no lançamento do jogo. Não foi nem prometido nada de novos modos de jogo. A gente não tem nada de expectativa sobre isso. Então, assim, fica aqui a indignação com o preço. Vou até colocar na tela aqui de novo, cara. Vou até colocar na tela aqui de novo. Fica aqui a indignação, então, da comunidade com o preço dessa DLC do Brasil. Nos Estados Unidos, tá certo. 50 dólares, tal. É abaixo, né? É quase um preço cheio, né? 50 dólares. Mas pra um país onde você ganha... Vamos colocar aqui 1.500 dólares lá pra eles. O salário mínimo lá, 1.500 dólares. O cara do McDonald's, por exemplo. Você paga 50 dólares, você ganha 1.500. Você paga 50. Entendeu? Ganho 1.500, pago 50. Beleza. Me sobra 450 pra eu passar meu mês. Aqui no Brasil, o salário mínimo... Vamos colocar 1.500 reais. Você paga 250. Aqui você tá pagando 5 vezes mais do que o americano. Ou seja, não tô dizendo pra colocar a DLC a 50 reais. Eu entendo que talvez isso seja algo inalcançável. Seria ideal? Talvez. O ideal seria lançar de graça. Mas é impossível? Tudo bem. Então vamos colocar na realidade do Brasil? Talvez metade desse preço seria algo mais aceitável pra realidade do Brasil? Né? Fica aqui, então, a voz da comunidade tentando argumentar porque 250 reais numa expansão... Eu não me lembro de um jogo que tenha cobrado 250 reais numa DLC. Se você se lembrar, por favor, coloca nos comentários aqui. Porque eu não me lembro de um jogo que tenha cobrado isso numa DLC. O mais caro que eu me lembro que tá recente é o Elden Ring que foi 200 reais. Então assim, eu quero jogar? Eu quero saber a história? Quero? Eu quero os personagens? Eu quero. Mas eu concordo que 250 reais tá muito caro. Tá bom? Com todo respeito, essa é a voz da comunidade. Eu espero que chegue em alguém que repense isso. E que esse preço seja adaptado pra realidade do Brasil. Porque o brasileiro não tem o bolso cheio. Não dá pra cobrar 50 dólares convertido aqui no Brasil. Porque é absurdo, né? Fica fora do padrão. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like que ele é muito importante, tá bom? Me segue nas redes sociais aí, MaxVianaYT, pra gente ter um contato por lá. Beleza? Engaja nesse vídeo, coloca a sua opinião, coloca o seu comentário aqui, que ele é muito importante. Também não se esquece de inscrever no canal aqui e ativar o sininho. Coloca todas as notificações, pra você não perder os próximos vídeos. Porque agora eu vou ficando por aqui. Eu conto muito com você nessa aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. E a gente se vê no próximo vídeo.